Oi, meus lindos e meus lindos! Tudo bem, meus amores? Espero que sim. Gente, estou aqui com a minha amiga Jaque. Que amanhã não vai estar mais. Não, hoje é vídeo de alegria, Jaque. Então vamos deixar a tristeza para amanhã. Gente, quando vocês verem esse vídeo, a Jaque vai estar indo para a casinha dela. Mas para quem não sabe, gente, Jaque tem um canal aqui no YouTube que se chama Família Chicletinha. Estou deixando todos os links dela aqui abaixo para vocês lá conhecerem o canal dela. E aí, gente, o que aconteceu? Ontem estava na casa do meu tio e a Jaque estava com uma roupa bem largona, toda chique. Parece a roupa do palhaço, né? Tudo bem. Bem confortável. E aí, gente, eu olhei para ela e falei assim, Jaque, imagina essa roupa em mim. E foi aí que eu pensei, Jaque, tem um vídeo que está rolando aí no YouTube que a gente troca de looks, né? Tipo assim, ela vai vestir a minha roupa e eu vou vestir a roupa dela. Bom, a gente separou três looks, ela já separou dela e eu já separei o meu. E aí a gente vai pôr primeiro para mostrar como que fica na gente e depois a gente vai trocar, né, Jaque? A Jaque até falou, né? Quando ela me viu pessoalmente, a primeira coisa que ela falou foi assim, nossa, você é mais miudinha, você é mais curtidinha. Não é porque eu tenho, parece que nos vídeos eu sou mais gordinha, não é? É, parece que é mais forte. Ela é bem magrinha mesmo. Gente, eu estou pesando atualmente 44 quilos. Mas enfim, o máximo que eu já cheguei foi 48. O máximo que eu cheguei acho que foi 70, quando eu estava grávida. Enfim, gente, a Jaque tem mais corpo que eu. Então, eu estou vendo ela. Eu sou até uma dorinha. Ela não é gorda, ela não é gorda não, gente. Eu não estou falando isso, mas ela não é gorda. E aí, vamos ver como é que fica, né? Vamos. Gente, primeiro look. Estou animada, gente. Porque você está achando que isso aqui não vai entrar em mim, não. Você está com a corinha, gente, com essa roupa? Eu nunca usei esse vestido, tá? Ainda não tinha usado, não. Ficou bonita. Conta, Ori. Pronto. E aí, em 3, 2, 1. O meu está com o look. Vai, Jaque, vai te olhar. Vai ser na feira. Amiga, você está fazendo a que ficar de camisola. Você vai dormir. E eu, porque eu fico muito apertada. Mas ficou gado, olha. Eu falei, não vai entrar esse negócio, não. Eu não consegui colocar a manga aqui, não. Ele está assim, caída, mas ficou mais bonita. Não, não, não. O meu, 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 meu. Meu Deus. Olha aqui, gente. Parece que você pegou um blusão e destruiu. Mas não ficou tirando. É, ficou bonita. Ficou um cintinho assim. É, ficou bonita. Ficou bonita. Ficou bonita, né? E eu aqui, tipo... Ficou torre. E aí, tô aqui, que tá tudo. Não, mas sai com a loirona do lado aí. É. Gente, próximo look. Vamos pro próximo. Esse aqui, gente, é um vestidinho que eu até usei na aniversário. Porque ele é um look que eu te desenhei. Eu amo esse vestidinho. Todos os seus vestidos são bonitos. Achei todos lindos. Principalmente aquele da Serene. Que lindo. Esse aqui meu, ele... Eu comprei quando eu estava gestante. Eu acho tão lindo ele. Eu comprei lá na Rina. E aí, com o barrigão assim, sabe? Eu pensei até que não ia servir depois da gestação, mas serviu. Gente, eu tô viciada com esse vestidinho que tem glitter assim. E esse vestidinho, eu acho lindo. E eu amo ele. Ele é bem confortável. Então... Vamos lá. Três, dois, três. Eu ia apertar. Eu ia apertar o contrário. Três, dois, um. Pode ir? Um, dois, três, dois, já. Eu sou suspeita em me perguntar. Eu, na minha juventude, não era amor? Quando todos me conheciam, eu só usava vestido justinho assim. Derrotado. Só que depois que eu me tornei mãe, eu não sei porquê, pois a amiga é bonita. Não tenho mais vontade. Ou depois que o Mário... Não foi mãe. Não foi o barrigão. Ele acha bonita. Eu nem ligo. Eu tô olhando a linha. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Não, eu vou segurar. Eu não ligo não, vocês não viram a trollagem não. Ela apareceu assim pra mim, minha filha. Ai, ai. Eu vou deixar a trollagem de vocês. Gente, olha aqui. Olha aqui você vê. Cai, ó. Ó. Cai, ó. Precadinho. Então, se eu vou assim, vai cair. Ela tá caidinho não, mas é um caidão. Gira aí, baú da felicidade. Ela tá aparecendo aqui. Dá uma voltinha. Aqueles filmes que tem os presídios, que tem o pessoal que foge com a roupa de presídio, não sei. Que folgado. Olha aqui. Olha, dá uma voltinha. Olha o Dodinho. Não tá olhando, gente. Ela tá ficando bonita. Eu nem sei como é que tá ficando quando eu tô vendo. Tá ficando linda, tá? Ela veio me perguntando. Ela tá ficando bonita e eu tô perguntando. Tá perguntando pro marido. Pro maritaradão. Olha lá o maritaradão da mulher. Como é que ele não vai falar? Ela vai deixar a trollagem linkada pro povo ver. 3, 2, 1. Gente, o próximo look vai ser esse. Olha aí, ó, gente. Ele é bem largão. Eu comprei ele por Réveillon. Imagina como que eu quero. Só que ele queria aparecer no vestido. Ele é bem confortável, principalmente pra amamentar. Só ia abaixar a alça aqui e tal. Tô ter medo, que horror. E aí eu escolhi ele por Réveillon. Ele é super confortável. Gente, esse vestido aqui, particularmente, eu não gosto muito. Eu já usei ele muito, 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 mas agora atualmente eu não gosto. Mas quando a Jaques tá ficando linda, maravilhosa nos meus vestidos, quando eu vim pegar um, mas... Ela disse que eu tenho que ficar estranha. Ficar estranha, que você tá ficando bonita. Não tá entendendo? Não tá valendo. Só eu tô pagando isso aqui. Vamos ver, né, gente. Uma roupa de 45kg vai dar numa roupa de 60 e poucos quilos. Quase o dobro. Gente, você vai ficar... Gente, essa aqui parece muito like, muito like, muito like, muito like. Eu tô. Eu vou pagar mico, gente. Eu vou pagar mico. E o cachucinho vai entrar, vai ficar assim. Gente, se vocês gostarem... Ah, mas eu achei o meu H&M. Isso os dois podia fazer, né? O Torre e o... A não ser que faça pro nosso canal. Só se for de cueca, né? As cueca, porque... É, vamos ver no seu canal, esse. Pronto, então se vocês gostarem aí, nesse mesmo dia que você postar isso, a gente vai postar o Torre e o Ryuky. Pronto, o nosso canal. Deixa eu dar uma análise aqui pra vocês entenderem a situação. Esse é o Torre. 100 quilos. Só de pergunta, o cara quer tirar as perguntas. As câmeras, ela pega o cara todo vermelho, azul. É verdade, a Bahia. E esse aqui é o meu marido. Quantos quilos? 100 quilos. E aqui? 100 nem um quilo. Gente, vai estar o vídeo lá no canal deles. Ai, gostei, gostei. Então vai, amigo. Vou botar pro de vocês. Peraí, por favor. Calma, falta o... Não, mas cara, deixa eu falar um negócio antes. Depois você podia dar uma filmagem e gastar toda com os vestidinhos e mostra, mas no céu, Deus vê uma coisa. As sandálias. Eu fiz o meu chinelinho aqui, cor de rosa, aqui pro cantinho pra me mostrar. Eu fiz o meu chinelinho aqui, cor de rosa, aqui pro cantinho pra me mostrar. Ó, ó a Zara. Ai, eu fiquei muito chique. Ela gostou tanto do look dela que ela nem olhou o meu. Não vale, não gostei. Não gostei, só eu paguei nisso. Ela só ficou muito chique, eu paguei nisso. Gente, olha, eu sou uma gordinha, mas tá algumas coisas da beleza. Olha isso, gente. Só ficou curta. Agora com o look. Você ia um look assim com ela assim? Comenta aqui. Você deixaria ela aí, dar um rolê com você assim? Na hora mais gente, a gente ia conversar antes disso aí. Comenta aqui embaixo, né gente? Qual é o look que você vai achar mais com ela? Você sairia com ela assim? Que? Se fosse a minha? Para o cinema, para o teatro. Ah, você fala a Zara assim? Você é doido. Poxa, mãe. Você sairia, não? Não, parece o macacão do patate, de patate. Realmente, a galera esqueceu de puxar a blusa ali, né? Não, se tem que descer uma cortadinha. Não, aí não. Vai ficaria legal. Quando você achar a vestida macaquita assim desse modelo, conta e fica bonita em você. Fica bonita, ó. Fica parecido com um vestidinho. Ai, ai. Gente, isso foi um vídeo. Deixa eu pegar minha filhinha aqui. Ela tá chorando. Olha, ela tá chorando. Né, filha? Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu me diverti muito. Também. Eu achei que foi um pouco injustiça. Ela te escolheu. A Jéssica ficou bonita e eu só paguei isso. Mas tudo bem, né? Não, eu achei que não ia entrar, gente. Eu achei que não ia entrar. Você tinha que ter escolhido isso bem, bem, bem apertado. Mas eu fiquei com medo, às vezes, de gente passando de não servir nela. Isso aqui. Isso aqui. Ah, dê tchau pro pessoal. Tchau. Deixa bastante like no vídeo. Deixa muito like por eu ter pagado o Mirko, mas tudo bem. E é isso. Um beijo. Beijo, beijo. Agora eu vejo os meninos lá no nosso canal. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Ai, eu quero tirar uma... Tchau, tchau.